Olá, continuando aqui com a série de como usar API do IACAR dentro de Java, nós vamos construir um segundo classificador aqui com algumas funcionalidades diferentes e vamos escolher um outro classificador para isso. As principais diferenças aqui é que agora nós vamos ler os dados a partir de um CSV, mostrando que ele consegue rodar de forma mais ou menos semelhante. Vamos usar um outro classificador, uma Decision Tree, e vamos fazer algumas análises em relação a como esse algoritmo está se portando, qual o desempenho dele, qual bom ele é em termos de classificação. Eu vou aproveitar uma parte considerável do código que já está colocado aqui dentro para não precisar reescrever e para que o vídeo possa ficar um pouco mais curto. Então, bem na verdade, o que eu vou fazer aqui vai ser copiar essa classe e vir aqui no Package e dar um Paste, que é um Refactor Copy. Ele já colocou um a mais aqui, eu só vou trocar para classificador 2 e do Refactor ele copia para mim. Um Ctrl-C e Ctrl-V também pode ajudar, mas esse caso aqui fica até um pouco mais simples. Alguns pontos interessantes aqui é o fato de que eu vou trocar esse arquivo em vez de usar um ARFF para um CSV. Lá nos slides, na palestra, vocês viram que você tem um CSV Loader. E você pode especificar algumas coisas, inclusive alguns atributos nesse CSV Loader, principalmente se o CSV não for aquele CSV completamente padrão, completamente standard, onde você tem que apontar qual é o separador específico, qual é o separador de strings e coisas assim, possivelmente qual a página de código, que isso em geral pode causar algum problema. Mas eu gerei um dataset bem simples aqui, com menos datasets, com esse íris CSV. E basicamente o que eu fiz foi remover a parte não adequada, que é aquele cabeçalho do ARFF e colocar os nomes aqui em cima com as classes aqui do lado. Apesar de não precisar citar exatamente as classes aí, quem faz esse trabalho vai ser um Loader, que está embutido na realidade dentro do Data Source. Então ele vai acabar usando o mesmo Data Source para isso. Mas qualquer diferença que vocês tenham, vocês podem usar, na realidade, o CSV Loader, como está explicado na documentação, para vocês alterarem a maneira pela qual ele lê esse arquivo. Então eu vou colocar aqui o Ctrl V, íris, e não vai mais ser a RFF, mas vai ser um CSV. Se o CSV for bem comportado, basicamente é só isso que vocês precisam. Não precisam trabalhar com mais do que isso. Caso contrário, vocês usam as alterações à medida que for necessário. Eu não vou usar o Naive Base, eu vou usar uma Decision Tree. E nós temos algumas árvores ali, mas a mais famosa é a J48, que na realidade é um algoritmo chamado C4.5. Eles só fizeram um upgrade, passaram DC para J, para Java, e 4.8, porque deve ser uma terceira versão que eles fazem internamente ali. Tem um pouco de história disso na documentação. Mas enfim, eu vou usar J48, ele já importou para mim. E isso aqui vai ser uma árvore. Igual a New J48. Eu tenho parâmetros aqui também, como seria de se esperar dentro da árvore. Eu tenho opções para configurar essa árvore. Eu tenho opções para configurar a árvore, tanto número de folds aqui, mais outras coisas. Eu tenho opções tanto para configuração da árvore de forma específica aqui, por esses métodos, quanto os parâmetros específicos para você setar segundo o que você vê lá dentro do ECA. Se vocês lembram de como o ECA funciona na interface gráfica dele, quando você seleciona o algoritmo, ele mostra uma sequência de parâmetros numa linha, que é uma string. Uma série de parâmetros de "-u", "-r", que são parâmetros que você também pode usar pela CLI, pela interface ali no comando que ele tem. Aqueles parâmetros todos podem ser colocados de forma direta aqui, usando options. Então, não chega a ser exatamente uma maneira muito simples de usar os parâmetros, mas é possível colocá-los dessa forma. Alguns parâmetros você tem aqui, como o set and prune, para a árvore ser podada ou não, e coisas assim. Mas, de forma geral, esses parâmetros são colocados dessa forma. Eu já criei a árvore aqui, e agora eu vou dar um build classifier, porque, na realidade, esse processo é exatamente o mesmo do Naive Base. Ele usa isso aqui exatamente da mesma maneira. Tanto que eu posso eliminar esse Naive Base daqui e deixar a sua árvore. Então, eu literalmente criei só um novo objeto que vai trabalhar dessa forma, e então trouxe ele como um classificador aqui dentro. Fica bastante simples. Deixa eu apagar aqui. Agora que eu tenho ele já treinado, eu posso fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no outro exemplo, que é trabalhar com a instância de forma direta, criando uma nova instância para que eu possa testar o modelo, e buscando os dados que eu possuo aqui dentro. Esse distribution for instance, ele foi pensado para algoritmos que dão índices para cada uma das classes, mas, apesar de, não sei se é o caso das árvores, ele vai funcionar aqui também. Então, se eu colocar a árvore de forma direta, e eu executar esse código, ele vai trazer para mim esses índices, que é o índice Tosa 1, Vercicola 0, Virgínica 0, mas, nesse caso aqui, os índices talvez sejam um pouco mais efetivos até do que a gente tinha aqui dentro do Naive Base. Então, eu vou tirar aqui o Format, para a gente ver quais são os valores reais ali dentro. E aqui a gente pode ver que ele traz, ele deve trazer valores que são um pouco diferentes do que os valores bastante quebrados que o Naive Base me apresenta. carregando o treino da árvore. Basicamente, aqui é uma classificação direta. Isso é Tosa 1 e o resto 0 mesmo. Eu não estou usando o de Small Format, mas ele está trazendo 0 porque é uma classificação pura. Nesse caso aqui, talvez eu não precise trazer a classificação por distribuição para cada uma das instâncias. Eu posso usar um outro tipo de classificação, que acaba sendo um pouco mais simples, mas vem em um Double também, que é a minha Result Class. Vou chamar aqui de Result Class isso daqui, que é o árvore.classifyInstance. Então, eu já peço para ele classificar direto a instância para mim. E essa instância é essa nova instância que eu coloquei. O valor que ele vai trazer... Vou mostrar aqui. Instância classificada. Result Class. O valor que ele vai trazer vai ser baseado de forma numérica. Então, a gente percebe aqui que vai ser um índice. Então, instância classificada é instância 0. Ainda aí eu tenho 0, 1 e 2, que são as minhas três classes que estão colocadas ali dentro. Analisando o meu dataset, eu sei que eu tenho uma ericetosa, a Iris Versicolor, a Iris Virgínica. Mas não necessariamente eu sei isso o tempo todo. Então, eu posso obter esses dados se for necessário. Antes de eu fazer isso, então, só revisando, eu já consegui fazer a classificação aqui dentro. E funcionou a classificação por distribuição para uma nova instância. Eu consegui descobrir que é a iricetosa. Mas eu posso buscar direto aqui com o Classify Instance, que vai me dar um índice de qual é a classe gerada a partir das classes que ele detectou dentro do meu dataset. Percebam que ele demorou um pouco mais de tempo para executar esse algoritmo. E, na realidade, a árvore de decisão é um algoritmo que leva pouco tempo para treinamento e para execução. Mas, na realidade, ele levou mais tempo analisando o dataset. Não sei se perceberam, mas ele é ligeiramente mais lento aqui do que no Naive Base, onde ele faz isso de uma forma basicamente automática. Parte disso se leva ao fato de que o ARFF já traz todas as informações do dataset. Então, a sua classe não precisa obter esses dados, não precisa calcular esses dados, percorrer todos eles. É só carregar em uma collection memória e manter isso disponível. Mas eu posso tentar descobrir quais são os atributos. Se eu não souber, aqui nesse caso eu sei que a cetose é versicórdia de virgínica, Mas, se eu criar um código mais genérico, eu posso tentar descobrir quais são essas classes de uma outra maneira. Então, em geral, eu tenho aqui todas as classes disponíveis, porque nas minhas instâncias, que tem todas as instâncias colocadas ali dentro, eu tenho quais são os atributos aqui específicos. dentro da minha classe. Então, ele vai trazer para mim uma coleção de atributos, e eu vou gerenciar isso de alguma forma. Na realidade, o que eu posso fazer aqui também, é perceber que eu posso converter isso aqui direto no enumeration. Ele tem aqui um enumerate values. Eu posso colocar isso aqui no enumeration. E daí, eu percorro essa enumeration, enumerate values. Isso me enumere aqui. Ó, claro, não posso usar enum. Classes. Vou usar as classes aqui, e eu vou percorrer essas classes aqui. While classes has more elements, eu vou dar um sout do classes.nextElement. E eu posso ver as classes que eu tenho dentro desse meu atributo. Então, esse class attribute, ele vai carregar as classes que foram determinadas para esse set particular. Eu determinei isso daqui aqui em cima, né, quando eu coloquei o set class index. E o enumerate values vai pegar todos os valores para mim. Eu executo o arquivo. E agora, ele vai mostrar um resultado um pouco diferente, que vai mostrar as classes que eu tenho para mim. Então, ele mostra aqui iris cetosa, iris versicolor, iris virginica, que são esses três valores que eu tenho aqui, de forma direta. E depois eu posso, usando um pouco mais de código, ou usando a programação dinâmica, um lambda aqui dentro, tornar até mais fácil, colocar isso dentro de um array. Daí eu tenho um array de resultados e array dos títulos, dos nomes das minhas classes para trabalhar. Então, daí isso torna o meu código um pouquinho mais geral. Eu consigo tratar com qualquer tipo de classe. Basta colocar um outro dataset aqui à vontade, ele vai detectar quais são as classes, quais são as classes do target, vai mostrar isso e vai classificar de forma adequada. Isso já mostra como nós trabalhamos com uma árvore de forma simples. E como trabalhar, como carregar um CSV que seja bem comportado. Com um CSV loader, você tem algumas coisas, algumas opções a mais para trabalhar. E a gente pode perceber aqui que para ele tratar o CSV, ele gasta um pouco mais de tempo de forma geral. Um outro ponto interessante que nós não vimos no vídeo anterior é quão bom é esse algoritmo aqui, qual a eficiência desse algoritmo, de que forma que ele fez isso, como é que ele conseguiu rodar de alguma forma. Para que eu possa trabalhar com a avaliação do modelo, eu uso um objeto aqui chamado uma classe Evaluation. A Evaluation está lá no Weka Classifiers e a Evaluation, chamada Eval, ela é sempre baseada no conjunto de dados que você tenha. Então, eu vou dar um New Evaluation, Minha Instâncias. Um pouquinho mais aqui. Eu tenho várias maneiras de fazer essa avaliação, mas uma das maneiras mais efetivas é fazer a avaliação com o Cross Validate Model. E percebam que ele tem algumas coisas para mostrar aqui. Primeiro que ele tem quais são os dados que eu vou colocar. Ele pediu os dados antes, perceberam? Ele pediu os dados para que ele tenha a estrutura dos dados. Você pode ou colocar a estrutura dos dados daquela maneira, ou você pode usar parâmetros depois, métodos depois, para você dizer qual é a estrutura dos dados que ele vai receber. Uma vez que você faça isso, você pode passar uma nova instância de Instances para ele, que não seja a mesma que você passou para colocar a estrutura dos dados. Desde que a estrutura seja a mesma. Desde que sejam os mesmos campos, com os mesmos tipos, as mesmas classes colocadas lá dentro. Não tem nenhuma surpresa aqui dentro. Então, ele vai precisar de um Classifier, vai precisar de dados para isso. Vai precisar do número de Folds. Então, você quer fazer um 5-Fold Cross Validation, um 10-Fold Cross Validation, o que for. E vai precisar de uma semente, de um Random, para você poder gerenciar. Que é para ele usar um número randômico, nesse caso aqui o número pseudo aleatório. Isso aqui é um Random do Java.Util.Random. Para que ele decida quem são, para ele selecionar os Folds aqui dentro. Vou colocar aqui dessa forma. E ele já achou algumas coisas para mim aqui. Então, ele achou o meu modelo, que é o árvore, que está aqui. Achou as minhas instâncias, que é o único que tem aqui dentro. Ele colocou 0, Folds Validation. Vou colocar 10. E aqui eu tenho que colocar um Random. Então, eu vou usar um New Random. Ele vai pedir do Java útil Random. Aqui tem um outro problema, que se você deixar o EkaCore Debug, você vai acabar tendo alguns problemas mais sérios. Vou usar o New Java útil Random. E não vou passar semente nenhuma. Nós vamos ver o que acontece depois aqui, quando nós não passamos semente. Só para lembrar, a gente está falando aqui em computação de números pseudo aleatórios. A gente não tem um número completamente aleatório. O que ele vai fazer é buscar informações do meu computador, do meu ambiente aqui. E vai chegar à conclusão de como isso vai gerar um número aleatório, passando por uma sequência de cálculos. Eu não sei exatamente qual algoritmo que ele usa, mas talvez seja o Blowfish ou algum outro, que é bastante eficiente, razoavelmente eficiente, para você poder gerenciar um número pseudo aleatório fraco. O Java útil Random é um número pseudo aleatório fraco. Você pode usar números pseudo aleatórios fortes usando o JavaX.crypto, onde ele tem vários algoritmos diferentes para geração de números aleatórios, onde você vai ter uma possibilidade um pouco melhor de trabalhar com esses dados. Com esse Random aqui, eu posso, agora, já tenho uma avaliação específica, eu posso começar a buscar dados aqui do Evolve. Então, se eu clicar aqui, eu tenho um monte de informações específicas. Tenho a minha Confusion Matrix, que traz uma raiva dimensional de doubles. Tenho a área debaixo da curva, a porcentagem de corretos. Eu tenho o Recall, eu tenho a Precision para cada classe, coisas assim. Então, todas as informações que, em geral, eu vejo na interface do ECA e que eu vejo aqui também e que eu vejo em qualquer outro tipo de algoritmo são possíveis aqui dentro dessa avaliação. Vou colocar alguns aqui, como a porcentagem PCT Correct. Essa aqui é a porcentagem dos corretos. Na verdade, eu vou colocar isso daqui em um Sout. Então, corretos, retos, porcentagem, vai ser o eval.pct.correct. E eu posso colocar um outro Sout aqui, que é o incorretos, porcentagem, mais eval.pct.incorrect. Aqui eu tenho um mais para ser colocado. Se nós formos pensar, a porcentagem de corretos menos a porcentagem de incorretos é basicamente a minha acurácia, a minha accuracy. E é um double. Então, posso colocar um double aqui. ACC igual a eval.pct.correct menos o eval.pct.incorrect. e colocar isso aqui com uma acurácia. Então, Sout é acurácia mais ACC. As outras medidas são relativas. F1, precision, recall, são medidas para cada uma das classes. Pode fazer uma média delas. Cada uma das classes pode fazer uma média. E tem um outro interessante aqui, que eu posso imprimir direto, não Sout, da minha matriz de confusão. Eu tenho aqui do eval, o meu método bem interessante, TrueMatrixString. Posso até escolher um título para ela, mas eu vou usar o TrueMatrixString. E vocês vão lembrar exatamente de uma impressão que vocês tinham, uma tela que é mostrada lá na própria interface do ECA. Eu só vou colocar um barra N aqui primeiro, para ele pular uma linha. Opa, coloquei fora. E aqui eu consigo daí colocar esse eval e vamos ver qual o resultado da acurácia desse modelo em particular. Run File. Ele está acessando o modelo, leva um pouquinho de tempo a mais. E daí aqui estão os resultados. Então, ele tem os corretos, 94%. Incorreto, 5%. Acurácia, 89%. Uma acurácia razoável. E a ConfusionMetrix, a ConfusionMetrix, que ele mostra aqui para mim. É exatamente a mesma informação que é mostrada na interface lá do ECA, se vocês estão lembrados. É exatamente esse mesmo método que é usado lá. Dessa forma aqui, nós completamos esse código, que mostra como é que nós carregamos um CSV, como é que nós usamos uma árvore, e é bem verdade como é simples usar uma árvore no lugar de um NaiveBase. Ele é basicamente só trocar o nome da classe e mandar fazer o build do Classifier para outra classe. Como que nós vemos os elementos que são os itens da classe, da classe do target que nós possuímos. E, finalmente, como é que nós fazemos a avaliação. E é claro que vocês podem buscar mais um conjunto grande de outras informações que estão disponíveis lá na documentação, por classe ou de forma geral. nós estamos vendo essa avaliação aqui feita por um algoritmo de classificação, mas com classe, não uma regressão, mas nós temos uma avaliação também para regressão. Então, tem uma série de informações que na documentação vão ficar um pouco mais claras. Tudo bem? Obrigado, então, e até mais. Obrigado.